Uma parceria entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão da Verdade da Universidade de Brasília vai investigar a morte do educador Anísio Teixeira. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 1971, durante o regime militar. Professores, estudantes e familiares do educador e escritor Anísio Teixeira assistiram nesta terça-feira no Auditório Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, um documentário sobre o educador. Desejamos dar os seus cinco anos de curso, seus programas de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais e mais, artes industriais, desenho, música, dança e educação. Anísio Teixeira nasceu em 1900, na Bahia. Ele se destacou por defender o acesso à educação pública de qualidade, universal, gratuita e laica, desvinculada de religiões. Em 1951, assumiu o que é hoje a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O educador também dá nome ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, onde foi diretor em 1952. Anísio Teixeira foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília, fundada em 1961. Dois anos depois, o educador assumiu como reitor aqui da UNB, mas o mandato dele não terminou. Em 1964, o golpe militar afastou Anísio Teixeira do cargo. Por isso, a UNB foi o local escolhido para a exibição do documentário e para selar a cooperação entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Memória e Verdade Anísio Teixeira da Universidade de Brasília. A parceria quer esclarecer a morte do educador, que aconteceu em 1971, quando ele foi encontrado sem vida no fosso de um elevador, no Rio de Janeiro. No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. Os integrantes das duas comissões querem ainda resgatar a verdade de outros fatos ocorridos durante o regime militar, como os desaparecimentos de três alunos do campus da UNB. Nós vamos poder apoiar os trabalhos de investigação sobre vários casos, o próprio caso, por exemplo, da morte do professor Anísio Teixeira, e também tudo o que ocorreu de repressão, de opressão em relação a professores e estudantes aqui na Universidade de Brasília. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada oficialmente em maio deste ano e já trabalha em parceria com outras comissões estaduais para investigar violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Nós estamos percorrendo todos os estados da federação, incentivando o que? Os estados, por suas administrações, os prefeitos nos municípios e as entidades todas da cidadania, como universidades, órgãos de classe, como a OAB, para criar essas comissões e aí, porque o nosso mandato acaba daqui a um ano e meio. Mas a defesa da democracia pertence a todos nós e não pode acabar nunca. A Comissão Nacional da Verdade criou um novo grupo de trabalho que vai investigar o papel das igrejas durante a ditadura militar. O grupo vai se reunir pela primeira vez, agora, no dia 8 de novembro.